Um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido pela polícia militar, foi ontem à tarde na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas. Na casa dele, a PM encontrou uma submetralhadora, gente, fabricação caseira e um simulacro de pistola. Para os policiais, o adolescente disse ter comprado o armamento por mil reais. Pra que será que ele ia fazer isso aí, hein? Vamos ver, balança aí. Essa submetralhadora que aparece na mão de um policial militar nem poderia estar no mercado. A arma é de fabricação caseira, ou seja, foi confeccionada de forma artesanal. Não tem registro na Polícia Federal e, claro, é um produto ilegal para ser comercializado no Brasil. Só que essa submetralhadora foi encontrada na tarde desta terça-feira na casa de um adolescente de 16 anos. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia militar chegou até uma casa no bairro Jardim Kennedy, em Poços de Caldas. Por telefone, essa pessoa informou aos militares que um adolescente estaria tentando vender uma arma nas redes sociais. Diante das informações, os militares foram até a casa denunciada. Até o helicóptero da PM foi usado para ajudar na ocorrência. Em Poços dessas informações, foram acionadas todas as guarnições da 129 Cia Tático Móvel para o alvo da denúncia. O local foi desencadeado uma operação batida policial. Quando chegaram nessa casa, os policiais foram recebidos pelo pai do adolescente, que de imediato liberou a entrada desses militares que já foram atrás desses materiais que estariam sendo vendidos pela internet. E foi no quarto do adolescente, que tem 16 anos, que a polícia encontrou material que estava escondido em cima do guarda-roupas dele. Como resultado da operação, foram apreendidas uma submetralhadora de fabricação caseira e um simulacro de arma de fogo. Durante as buscas, o adolescente não estava em casa, só que não demorou muito para que ele fosse localizado pelos policiais. Ao ser abordado, o menor disse para a polícia que tinha comprado essas armas por mil reais. Só que ele não soube dizer aos militares qual a origem desse dinheiro usado na compra desse armamento, e nem quem teria vendido a submetralhadora e a falsa pistola para ele. Diante da falta de informações precisas, o menor foi apreendido e levado para a delegacia na presença do pai. A submetralhadora artesanal e a falsa pistola também foram apreendidas. E agora estão em posse da polícia civil, que vai abrir um inquérito para investigar quem teria vendido esse armamento para o adolescente. A submetralhadora artesanal e a falsa pistola também foram apreendidas.